Fala galera, estou aqui com o Maikito, eu comprei três amoebas para o Maikito conhecer, ele nunca viu uma amoeba, vamos ver qual vai ser a reação dele. Vem com nós! Vamos abrir a amoeba? Bababa? Fala, amoeba. O que é amoeba? Nem sei o que é amoeba, coisa de porcos. Coisa de porcos amoeba, eu não sei o que é isso. O que é amoeba? Vai saber o que está aqui dentro. Fala, amoeba. Amoeba. Uau! Que nojo, pai, essa coisa aí, ó. Credo. Credo, pai. Fala, amoeba. Vamos abrir essa agora. Fala, amoeba. Coloca o dedo em você agora. Pode colocar o dedo, faz assim, ó. Ó, vamos colocar as três juntas, ó. Fala, verde. Bababa. Amarelo. Lele. Vermelho não. Fala, rosa. Lele. Vermelho não, rosa. Fala, amoeba. Bababa. Vamos testar na Peppa Pig e ver o que acontece? Vamos testar na Peppa Pig, ó. O verde a gente testa na Peppa Pig. O rosa na mamãe Pig. E o amarelo no Joy. Esse é o verde. Fala, verde. Vermelho. Vermelho não. Fala, rosa. Grudou, ó. Uuuh. Uuuh. Vamos começar pela Peppa, então, ó. Ó, Peppa, Peppa. Uuuh. Ai, caiu na cabeça dela. Ai, 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 uuuh. Bleh. Bré. E agora? Uuuh. Ela tá presa, pai, ela tá presa. Ajuda, pai, ajuda. Ai, vamos ajudar a Peppa, corre. Ai. Bré. 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 Salvamos a Peppa. Uuuh. Vamos tentar pegar de volta, ó. Uuuh. 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 Ah, não é ruim. Ah, não. ��ah. Agora a vez da Mamãe Pig. Agora a Mamãe Pig. Bluh. Bl свид're. Bleh. Blu차. Boa. Boa, boaa. Uuuh... Vamo salvar a Mamãe Pig? Quem vai salvar o George? Eu que não vou ser essa gosma inochenta Gosma inochenta Essas coisas aí, resente de voar aí Você foi pegar a moto pra salvar o George? Corre! Corre, corre! Agora os três, hein? Será que eles aguentam? Os três de uma vez agora, hein? E agora? Ai, que nojo, pai Credo E aí? Fala, a moeba O que você achou da moeba? O que você achou? É, o que você achou da moeba? Achei uma merda essa meleca aí, essa meleca Esse resente de voar aí não devia ficar fazendo essas meleca não Não, não Um beijo, um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau